Com dicas, dinâmicas, interativas e exemplos reais, o professor Felipe Lima proferiu a palestra Life Coaching, Superação e Realizações com Excelência, na Escola Superior da Magistratura de Alagoas nesta sexta-feira. A gente fez, na verdade, um curso sobre coaching, coaching de vida, para ajudar as pessoas a tirarem da vida daquilo que bloqueia elas de uma vida melhor, mais feliz, eliminar a ansiedade e conseguir gerar tudo aquilo que é necessário para que elas consigam realizar os seus objetivos, cumprir as suas missões com excelência. Não viver aquela vida na mediocridade, o que está bom está bom, não, o que está bom está horrível, vamos atrás do excelente, do melhor, do cada vez melhor. O coach orientou ainda sobre assuntos como produtividade e eficiência, desenvolvimento profissional, concentração e estímulo da memória. É um tema motivacional, que é muito importante, não só para o nosso trabalho, mas também para a vida. A advogada Larissa Mendes e a estudante Isolda Costa também falaram sobre o que acharam de mais interessante na palestra. Uma oportunidade fantástica poder estar com um profissional de excelência, trazendo um aprimoramento de conhecimentos que são fundamentais, não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal. Eu resolvi participar porque eu enxergava que eu precisava entender melhor, eu creio que o curso de coach nos faz nos entender melhor, entender o nosso passado, entender o nosso presente e para conseguir construir o nosso futuro. Essa palestra marcou o início do cronograma de cursos para servidores de 2017 da ESMAL. Nós fizemos uma audiência pública e colhemos junto aos servidores quais eram as necessidades, o que era que eles mais queriam, e aí nosso cronograma desse ano foi montado, tendo como base essas necessidades reais que foram colhidas através de uma pesquisa realizada. O diretor da ESMAL, desembargador Fernando Tourinho, destacou a importância de trabalhar a saúde mental dos servidores e de proporcionar momentos motivacionais como esse. A gente do Poder Judiciário, nós que estamos à frente da escola, nós estamos buscando justamente fazer com que o servidor sinta-se, participe desse projeto que é o melhoramento da máquina do Poder Judiciário.